Olá, me chamo Anitta Giannini, geóloga que veio até Gravói para explorar as minas locais. O meu nome é Sergio Aulas. Eu não queria voltar pra Gravói depois de tudo o que aconteceu, mas fazer o que, né? Me chamam de Paulo por aqui. Voltei a Gravói para descobrir a verdade por trás do desaparecimento dos meus pais. O que aconteceu com eles? Boa noite, sou Tecla. Opa, opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renato Ouzi, seguinte. Eu adoro quando indies de terror tentam algo diferente e saem da zona de conforto, que é agradar um público majoritariamente infantil, com histórias cheias de furos e produtos com qualidade, duvidosa. Saturnalia é isso, um tipo de narrativa que definitivamente não é pra todo mundo, porque, olha o susto, você precisa pensar pra jogar. Eu sei, arrepia mesmo. E não, não vai ter Subway Surfers no meio dessa gameplay. Desenvolvido e publicado pela Santa Regione, um grupo italiano que adora brincar com a arte, baseado em outros projetos como Mediterrânea Inferno ou Horses, Saturnalia grita estilo e carisma com seus gráficos únicos e uma história contada de forma excepcional. Eu vou entrar em detalhes, não se preocupa, afinal esse vídeo é sobre a experiência de Saturnalia. Algumas horas antes, pelo último ano, a geóloga Anitta Giannini estava alugando um quarto na Vila de Gravoi, um assentamento mineiro na qual estava aliando para um possível comprador internacional. Inesperadamente, ela logo se apaixona por Damiano, um homem casado que trabalha na igreja local. Depois de um caso turbulento, Anitta ficou grávida em torno de quatro meses atrás. Seguindo a rotina de ultrassom numa cidade próxima, Anitta retorna à Vila para pegar seus pertences e informar ao relutante Damiano que agora que seu trabalho está completo, não tem intenções de ficar por Gravoi para dar à luz. Como podemos deduzir, a situação é complicada. Um padre tendo um caso com uma estrangeira em uma vila conservadora é um assunto delicado. Anitta, entretanto, marcou de se encontrar com um homem após descobrir que seu filho é um menino. Talvez isso ajude ele a receber a criança de braços abertos. Passamos a controlar Anitta que acaba de chegar a Gravoi, uma cidade fictícia que, como o mapa indica, fica no sul da Itália, mais especificamente na ilha de Sardenha e que está para comemorar o dia de Santa Luzia, uma festa religiosa católica dedicada à santa de mesmo nome. O objetivo, então, logo passa a ser o encontro com o marido que está na igreja se preparando para a missa. Anitta, entretanto, se atrasa e fica do lado de fora. Assim, um novo objetivo, ir para a vilha, ou traduzido, casa de campo aparece, lá está ela perto da antiga barragem, uma residência afastada quase como um precipício nesse lugar religioso. É aí que todos os estrangeiros de Gravoi se abrigam, pois não possuem um íbis? E sim, eu disse estrangeiros. Antes de fazer as malas, encontrei Sérgio dormindo. Até então, ele é só Sérgio, então vamos deixá-lo cochilar. Tem também um porão trancado, um porta-retrato da dona trabalhando como enfermeira militar e uma parede com a tinta meio estranha, só que não tenho tempo a perder e logo arrumo as coisas. Ok, peguei os dados minerais, mas cadê o mapa estrutural da mina? Aparentemente, Paul, outro viajante morando na vilha, o pegou. Eu peguei seu mapa para explorar a mineradora, enquanto os outros estão ocupados com o festival. Peço desculpas. Paul. Ah, se eu pego esse pao... Pou... Pou... Paulo. É, Paulo. E assim vamos até a mineradora. Se encontrando com um colega, logo nos diz que foi atacado por uma criatura e mostra a imagem dela, com uma máscara que se assemelha de um veado. Esse momento a gente presenciou durante a introdução do vídeo, com um homem quase sendo capturado pelo monstro. Ele mora no subterrâneo. Pegamos o mapa da vila com compasso e assim logo podemos navegar suavemente pelo local. Gravói à noite tem uma sensação diferente da amigável e gentil vilinha italiana. Podemos ver outros habitantes fugindo, se escondendo, se trancafiando em seus lares. Algo não está certo. Parece que estão nos evitando. Chegar na igreja nos confirma isso. O sino é tocado. Tem alguém na torre. A procura de Damiano... Somos perseguidos pela coisa que atacou Paulo? Subo rapidamente para a parte superior da igreja e me escondo no confessionário? Confirmamos que tem alguma coisa muito errada com esse lugar e precisamos avisar nosso colega? Eu sei que isso pode parecer um ponto negativo, mas Saturnalia basicamente consiste em um vai e volta de objetivos. Faz uma coisa, vai até tal lugar e depois faz outra coisa em um outro lugar e isso dura até o final do jogo. Só que tem dois pontos que chamam a atenção. A narrativa e a quantidade de informações dela. O jogo é cheio de detalhamento dentro de suas tramas e eu vou fazer o meu melhor para explicar de uma forma que não fique parecendo aqueles resumos de filmes sem graça, igual meu novo canal de filmes de terror. E deixarei muita coisa no ar para que você que está assistindo também use o seu cerebelo preguiçoso, mórbido, carnicento e inútil para funcionar um pouco. No caminho encontrei um martelinho dentro de uma van, serve para quebrar vários vidros, o que será perfeito para vandalizar lugares no futuro? Anitta finalmente se encontra com Paulo. Algumas horas antes, os pais biológicos de Paulo, Farida e Dirizen foram vistos pela última vez na vila de Gravói há 30 anos atrás. Depois de descobrir uma carta de uma década alertando seus pais adotivos a nunca o deixarem retornar, Paulo viajou até seu local de nascença para investigar. Agora, como um foto jornalista, Paulo quer vasculhar a prefeitura por evidências, mas foi negado por algum motivo. No dia 21 de dezembro, ele espera até que a prefeitura esteja vazia por conta do festival de Santa Luzia, perfeito para continuar sua pesquisa sem ser perturbado. Passamos a controlar o homem através desse flashback de quando estava de dia, a principal prova de que seu pai existiu ali é uma aprovação de trabalho dentro das minas com seu nome, Idir Izen. O homem logo é interrompido por uma comoção na rua, uma estátua da santa sendo carregada. Paulo será um dos personagens jogáveis dessa história e logo de cara vemos que tem uma trama, objetivos e assuntos que diferem de Anitta. Esse é o ponto que Saturnalia quer passar, uma história central com diversas minitramas e mistérios que convergem em um meio em comum, a vila de Gravói e seus habitantes. Sérgio é outra dessas conexões jogáveis. Como mesmo tomou morfina, a única forma de acordá-lo é usando o martelo, não nele, mas no vidro da farmácia para conseguir uma substância chamada Naxolona, que funciona de forma oposta comparada à morfina. Algumas horas antes, Sérgio Aulas foi abruptamente expulso de Gravói aos 15 anos em meio a rumores que envergonharam profundamente sua família. 30 anos depois, ele retornou ao seu lar para ajudar seu pai, Humberto, um ex-minerador idoso atingido por uma silicose terminal. Depois de décadas suprindo memórias dolorosas e perguntas não respondidas, a remota vila de Gravói instantaneamente a trouxeram de volta. No dia 21 de dezembro, no meio de um bizarro festival de Santa Luzia, Sérgio tenta se reconectar com alguém perdido há muito tempo. Nunca pensei que estaria voltando aqui em Gravói, esse lugar está perdido no tempo. Ainda assim, uma parte de mim espera que eu escute algo do Bruno, qualquer coisa. Qual foi o motivo de me mandar embora? Apenas para desaparecer? Assim, controlamos Sérgio algumas horas antes do festival. Em seu lar, podemos conversar com Humberto, seu pai prisão pulmão de ferro, medicina utilizada para manter o órgão funcionando de forma mecânica. A conversa entre os dois não é nada amigável, existe um atrito entre eles, mas mesmo assim, não consegue deixar ele morrer sozinho. Após usar a morfina em seu familiar, aproveita para usar um pouco em si, para dormir melhor. É interessante o paralelo com a morfina, ambos usam ela para tirar as dores, a diferença é que a dor do pai é física, enquanto a do filho, interna, pessoal, mental. Com os três personagens principais apresentados, eu preciso falar que toda a narrativa do vídeo será baseada no que eu joguei, na linha de seguimento que eu tive pela primeira vez, então caso você já tenha jogado e fez as tarefas numa ordem diferente, não estranhe. O jogo te dá essa certa liberdade. Inclusive, eu adoraria fazer individualmente a história de cada um, mas acredite em mim que Saturnalia te incentiva a testar e explorar com cada personagem na ordem que quiser. Tá, voltando para a trama, Anitta quer ir até seu marido Mariano na igreja, que está trancada, Paulo quer ir até as minas encontrar vestígios de seu pai, e Sérgio quer ir até o castelo onde o tal do Bruno trabalhava ou morava, só que antes, o telefone toca. Oh Deus, você está segura? Aqui é Tecla, sua senhoria. Se você quer sair com vida dessa noite, sugiro que me encontre aqui em casa, deixarei a luz acesa pra você. Tecla Murge é um NPC misterioso. A proprietária da vilha aparenta saber muita coisa sobre o que está acontecendo. Como a mesma informou, só precisamos ir até sua casa para tirar dúvidas. Por sorte, a casa dela é próxima, e eu falo sorte porque... é sorte mesmo, não é um recurso de roteiro não. Saturnalia tem um sistema de geração procedural de vila. Na prática, cada vila tem seu próprio layout de mapa. Deixando claro que isso se aplica somente às ruelas e às posições de cada local, como a vilha ou a casa da tecla, pois os pontos interiores sempre serão os mesmos e de mesma quantidade. O conceito à primeira vista é interessante, pois deixa a vila desconexa numa forma boa. Cheio de paredes falsas, ruas que dão a becos sem sentidos, o que traz aquele ar de estranheza só de andar por ali. Como se as propriedades fossem planejadas da maneira mais insana possível, o que combina com o quão alienado e distante os moradores são. Tecla diz que a passagem principal da cidade é fechada durante o festival, ela poderá nos ajudar com qualquer dúvida, mas pede para tentarmos descobrir o que aconteceu com sua irmã, que usava um colar semelhante. Já fazem 60 anos desde seu desaparecimento, mas não consegue dormir até hoje sem pensar nisso. A primeira dica que dá é basicamente sobre como a criatura funciona. Ele fica zanzando livremente pela vila caçando o jogador. Pra simplificar, é basicamente o que eu chamo de gênero da gaiola, na qual temos um perseguidor barra stalker numa área enorme e precisamos fazer os puzzles por ela com o objetivo final, sendo a fuga. Os exemplos mais famosos pra ajudar você a entender isso seria o de Stay Out of the House, Não Massacre, Aminicia de Bunker ou Haywall de Loophole. Todos eles, inclusive, tem vídeo no canal. Tá, talvez eu sempre use os mesmos exemplos, né? Hum, que tal os populares entre as criançadas, como Baldi Basics e Granny, o jogo da véia doida? Pronto, agora posso colocar nas tags do vídeo e torcer pro YouTube divulgar. Podemos assim andar um pouco pelo lugar. Sinta o cheiro da liberdade. Você pode ir para onde quiser e explorar o que quiser no seu tempo ideal, tendo as ferramentas certas, é claro. Por exemplo, pra abrir a guarita que liga a energia da mineradora, chave perdida. Se achar, deixar nos achados e perdidos da prefeitura. Obrigado. Rejogando o game, eu percebi que no flashback já mostrava o item. Usando ela, podemos finalmente acessar a mineradora, só que a energia da vila em si vai pra vala. Meio que você precisa escolher qual lugar deixar iluminado. Para ajudar na aventura, podemos iluminar o caminho com fósforo, só que honestamente o jogo nunca chega a ser escuro o suficiente na superfície. Sem falar que ainda temos fogueiras ou postes de luz pra acender, o que ajuda bastante. Ligamos a energia das minas. As minas funcionam de forma similar à parte superior, com seus corredores randomizados e locais distribuídos de forma confusa, só que agora o escuro finalmente faz parte da gameplay, pois não podemos andar muito tempo sem luz. O personagem fica a biruta da cabeça e volta para o lugar de antes. Agora sim, isso significa que explorar as minas exige não só a atenção do jogador, ao ligar as lâmpadas espalhadas, como também uma certa urgência, pois o recurso dos fósforos é limitado. Acabou e já era. Entre uma enfermaria trancada, armários num sistema de corda, uma estação de bondinho com certeza é o mais interessante, uma forma de sair da vila. Me aproximo e... Uma armadilha de barulho, perfeito para o monstro me achar. A estratégia é simples, me esconder numa parede aleatória e torcer para a criatura não ir até mim. Vou escutando o seu som, muito semelhante a um chocalho, cada vez mais ficando agitado, frenético, sussurros estão vindo, mas não consigo ver a criatura. Ela sabe que estou aqui, mas não avança. Abre aspas, Não adianta mais. Já começou a me caçar. Parece que Paulo falou comigo. Numa medida desesperadora, eu saio correndo em direção à saída e... Eu consigo. Sei que esse ato se chama Mistérios Subterrâneos, mas me desculpem, eu não volto tão cedo nesse lugar não. Enquanto criava coragem para voltar à mina, decidi mudar para o Sérgio que estava na vilha. Como seu objetivo é chegar no castelo, achei uma boa continuar minha jornada por lá, não por medo de ir na mina não, viu? Eu não tenho medo de nada. No caminho, eu acho mais um bocado de mini objetivos. Uma padaria lacrada, uma escola trancada, e finalmente a entrada do castelo, que está trancada, assim como tudo nesse jogo está trancado. Os portões do castelo estão sempre fechados à noite. Suponho que eu poderia tentar nosso caminho dos fundos, pelos velhos tempos. Não culparia a esposa do Bruno se ela bloqueou, mas vale a pena dar uma chance. Espera, esse papo está meio estranho. Decidi explorar um pouco essa parte mais histórica e anciã da vila, que contém toda uma área de arquipélago. Com a apresentação da árvore anciã, tem algo de estranho com ela. Além da música que toca, tem uma corrente macabra, a parede está coberta por uma camada de gesso, e tem um sino, que é perfeito para chamar a atenção do bicho. Existe essa ideia da criatura sempre ser atraída pelo som, só que aqui você usa isso a seu favor. Tirando essa parte que você fica preso, isso é só uma armadilha mesmo. Temos estralhinhos, que ao serem jogados em latas de correspondência, pode ludibriar a criatura, fazendo ela se concentrar em uma região, enquanto você explora outra. Nos meus vídeos sobre outros jogos do tipo gaiola, eu sempre reclamei sobre como a criatura sabia que você estava numa região, pois não pode ficar muito longe do jogador, do raio dele. O que acaba sendo muito frustrante a longo prazo, só que aqui ela realmente é bem justa, o que torna tudo mais estratégico e interessante, o que me surpreende muito, visto que Gravoi definitivamente é o maior playground de puzzles que já vi em um jogo desse gênero, superando o bunker de Amnésia. Antes de ir até o castelo, achei a abre aspas boca da verdade, que eu não faço ideia do que seja, a casa do Sérgio, que o mesmo perdeu a chave, e um panfleto de protestos dos mineradores. Seu líder é um tal de Leone, talvez seja importante no futuro. Chegando no bar de La Princesa, além de roubar algumas moedas, juro que é por mecânica, tinha uma estátua do Amutadori, um monstro do folclore sardenho, que resumidamente é conhecida por causar a paralisia do sono, que deixa a pessoa imobilizada no estado de consciência e impotência. Tecla define, ele dorme no seu peito enquanto você dorme. Tem a Cláudia também, ela tá aí jogando gameplay de canal de opinião, Sérgio até tenta dialogar com a garota, mas tá na fase rebelde, e não acredita em nada, então precisamos falar com seu pai. O que não vai acontecer agora, então só fica aí jogando, e tentando virar papinha de bicho, que o caminho alternativo pro castelo é pelo fundo do bar. Pego a espátula pra remover tinta, a criatura aparece, e saio correndo pra me salvar. Por sorte, eu me escondi na loja de hardware que contém o alicate. Tem muita coisa na vila que precisa dele. Beleza? Onde eu tava mesmo? Ah é, o castelo, né? Tem tanta coisa nesse jogo que eu até me perco. A propriedade precisa de uma moeda para entrar, o que me faz lembrar que moedas é uma baita economia em Gravoia. Tudo que pode facilitar sua vida, você paga em dinheiro, o que me lembrou a vida real também. Se inscrever no canal é de graça, entretanto, e você me ajuda muito, quero chegar nos 500 mil até o fim do ano. Que? Que? Por sorte, eu tinha uma no bolso, o que facilitou a viagem. O castelo é definitivamente a maior e a mais misteriosa área da superfície. Nela, finalmente, achamos o escritório do Bruno, que tá trancado. Subindo até o labirinto de pedra, dentrei em sua biblioteca. Sempre me encontrava com o Bruno aqui. O relacionamento de Sérgio com o Bruno desde o início te deixa pensativo. Por que era tão problemático? Bom, como a poltrona indica, sua esposa já nos pegou juntos nesse sofá. Não foi uma memória agradável. Eram amantes. Algo que foi repudiado não somente pela vila, com pensamentos antigos, como também por ter sido uma traição. Em cima desse sofá tem uma cópia de Romeu e Julieta, e eu não consigo não fazer um paralelo entre os dois. Um amor proibido por terceiros, assim como no conto. A gente não terá nenhuma explicação de como se conheceram, então esse é o paralelo mais próximo disso. A biblioteca ainda tem uma pintura gravurada na parede, um dicionário berbere, e um livro de rituais anciões sobre uma criatura que saía do poço. Esse é o livro que Bruno estava obcecado desde o que aconteceu em Gravói no dia 21 de dezembro. Naquele dia, quando Saturno e a Terra se alinharam, a criatura veio do subterrâneo. O jogo se passa justamente no dia 21 de dezembro. Estamos no lugar errado e na hora errada. Depois de quase morrer no porão do castelo com a criatura, decidi usar o telefone pra trocar de personagem. Os telefones aqui servem como uma espécie de fast travel, ou mais uma mudança de personagens, dependendo de como usa. Se a Anitta estiver na vilha e Paulo estiver na mineradora, você pode ligar pra qualquer um dos dois e fazer eles irem até você, ou você ir até eles sem nenhum problema. Cada um dos personagens tem suas habilidades únicas. Sérgio tem o dobro de estamina e consegue ter o telefone sem fio, que troca de personagem em qualquer lugar com sinal. Normalmente áreas altas e abre aspas seguras, as aspas estão aí porque meio que não tem uma safe house, tirando a vilha. E à primeira vista, esse sistema de múltiplos personagens jogáveis parece ruim, afinal, se já é difícil um jogo de 4 a 5 horas te fazer gostar de um protagonista, imagina 3 ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, é o oposto. Cada personagem tem seu papel na narrativa e estão sempre dando suas opiniões sobre os assuntos, não só em tempo real, como também cada item observado, sem falar que alguns pontos específicos exigem personagens específicos. O melhor exemplo sendo essa parte mesmo do Bruno, do sofá. Se não fosse o Sérgio no controle, a gente não saberia da história por trás dele. Sendo assim, eu troco pro Paulo, que tá na mineradora. Lembra aquele quadro que informava um dos mineradores querendo a união de todos? Seu nome era Leone. E agora com o alicate, podemos finalmente ver seus pertences. Que faz barulho pra um caramba. Eu verifico rapidamente seu conteúdo, é uma foto, e já saio correndo, nem consigo ler direito o que o Paulo falou, porque a criatura já tá na minha cola e não tá de brincadeira. Eu corri pras minas, mas aquele era celular. O grito, ó Deus, é do Paulo. Disso tenho certeza. O sistema de controlar personagens é crucial nesses momentos. Quando alguém é capturado pela criatura, será colocado no meio de uma fogueirona gigante e terá sua velocidade reduzida em 10%. Se tiver alguém ocupando o lugar, será a morte na certa. Não tem como salvar, não tem como reviver à primeira vista. Essa é a pira de Saturnalia. Se você vacila, você é penalizado. 10% não é nada comparado ao permadef de ter uma figura chave na trama. Eu vou ser honesto, eu acho a ideia interessante, só que ao mesmo tempo, é um pouco frustrante. Pois a narrativa acaba sendo cortada e alguns momentos mais impactantes podem ser perdidos, por exemplo, a trama da Anitta com seu filho e Mariano não vai ter graça se ela já estiver morta, meio que tanto faz, né? Ou sei lá. Se todos do grupo morrem, a cidade tem todo o seu layout redistribuído de forma aleatória. Um jeito de penalizar o jogador e fazer com que ele tenha que aprender novamente todas as posições. Anitta é perfeita para evitar o problema. Com seu mapa e bússola, consegue memorizar a posição de um lugar e sem GPS. É se por aqui, geração Ubisoft, que vai ter que ativar a habilidade dela e ficar apontando toda hora para onde ir, ruinha por ruinha. O problema dessa mecânica é que deixou os criadores numa zona confortável. O jogo tem muitos bugs que te travam em lugares e que fariam a gameplay ser perdida. Uma delas, inclusive, quase me fez desistir do vídeo. Ao invés de arrumarem os problemas, eles preferem só falar para resetar a vila e se virar depois. Tipo, é sim uma alternativa, mas que tal consertar seu jogo? Com Paulo resgatado, não tenho muita dificuldade nisso. Entrei na padaria abandonada, aparentemente ela foi queimada. No armário do Leone, se observarmos com mais calma, tinha uma foto da padaria antes do incêndio. Essa padaria é tão familiar. É como se eu já tivesse passado por lá umas centenas de vezes. O local abandonado agora é uma armadilha, com um cano de gás fechado e um telefone que se tocado sai faísca para todo lugar. Na parte de cima, que estava lacrada também, não tem nada de interessante, além de alguns panfletos de protestos, uma foto polaroide que precisa de um projetor para ser visualizada e um pracelete todo arreventado. Sua inscrição é Berberi. O dicionário do castelo vai ser útil para isso. Antes disso, decidi passar pela igreja. Com um alicate, liberamos a área do sino, reunindo finalmente Anitta com seu marido Damiano. Anitta, o que está fazendo aqui? Alguém, tem algo tentando nos machucar. Não podemos ficar aqui. Eu sei, não vi você lá na missa. Pensei que não voltaria mais. Nosso filho, será um garoto. Eu, nós vamos ter um garoto? Incrível. Isso é uma benção. Damiano diz que isso já aconteceu uma vez. Aquela criatura já assombrou o rapaz quando mais novo. No escritório dele, encontra um caderninho de anotações estudando mais sobre os rituais de Gravói. Saturnalia é um festival ancião romano que cultuava o rei de Saturno, por isso o alinhamento dos planetas eram tão importantes. Resumidamente, o ritual consistia em um banquete público acompanhado com uma cerimônia de troca de presentes e sacrifícios. Tudo para agradar o deus da venda, do lucro e do comércio. Teoricamente, essa é a comemoração que no futuro se tornou o nosso Natal. Claro que com suas ideologias alteradas, estou falando de uma forma bem rasa. Damiano conhece bem esse culto. Acho melhor perguntarmos para ele depois de ir para... E aí, mas o que diabos? Damiano, o que você está fazendo? Você vai atrair aquela maldita criatura. Ei, deixa entrar. Anitta, me desculpe. Eu não posso te deixar ter um filho. É impossível. E assim, Damiano mostra sua verdadeira intenção. Como padre de Gravói, quer eliminar sua esposa para que ela não tenha filhos, Anitta foge da igreja e promete se vingar do homem. Certo, vamos tentar nos organizar aqui. A gente tem bastante objetivo para fazer. Eu não posso me esquecer de ir na escola revelar o conteúdo da foto, só que no caminho algo me chamou a atenção. Um homem com seu lampião. Decidi segui-lo à procura de respostas, mas ele se escondeu em sua casa. Me deixe em paz. Saia da minha casa. Esse homem é Gabriele, pai de Cláudia, procurando sua filha, mas algo me diz que está escondendo alguma coisa. Fico esperando ele sair de seu lar mais uma vez e aproveito para fazer uma invasão domiciliar. Crianças, fica a dica. Se não descobrirem que você cometeu um crime, você não necessariamente cometeu um crime. Dentro da residência podemos ver um pouco do quarto da Cláudia, que combina bem com sua personalidade. Aquele típico adolescente revoltado que curte rock'n'roll e punk. É nos detalhes que a personalidade de cada personagem é montada. Tipo, Gabriele tem um quadro de exposição de insetos, mostrando um caráter um pouco duvidoso. Nada contra quem coleciona insetos, principalmente nada contra o canal incrivelmente curioso. Já deixo bem claro, não me joga no formal não, por favor. O Vadeus foi devorado por formigas carnêvoras, que invadiram meu estúdio. Então decidi eternizar ele na resina. Como ela estava sem vida, então resolvi eternizá-la na resina. Eternizei minha tartaruga na resina. Então eu tive a brilhante ideia de colocar ele na resina. Então decidi colocar ele na resina. Então decidi eternizar ele na resina. Eu resolvi eternizar ele na resina. Então decidi eternizá-la na resina. Ou então decidi eternizá-la na resina. Taruginha ficou muito feliz vendo sua amiga eternizada para sempre na resina. Abaixo da cama de Gabriela encontramos o diário de Mara. Eu sonhei com a mutadora e de novo. Ele deita no meu peito e rouba minha boneca. O caderno pertencia à tia de Cláudia que aprendava a ter problemas com a entidade que comentei anteriormente. Temos motivo suficiente para convencer a garota de que tem algo de errado com a vila? O que aconteceu com Mara está relacionado ao ritual? Algumas horas antes Cláudia Mirai filha do dono do bar mais antigo de Gravói nasceu e cresceu na vila. Quando ela tinha apenas 7 anos sua tia amada inexplicávelmente enfrentou uma tragédia que permanentemente afastou Cláudia da comunidade e de suas excêntricas tradições. Na noite do dia 21 de dezembro contra sua vontade seu pai a leva até a missa das máscaras o ritual mais ancião de Gravói. Controlamos Clara que é obrigada a vestir uma máscara e ir para a missa do dia 21. A relação entre pai e filho dos dois é estranha. Não sabemos se Gabriele realmente quer ver o bem de sua garota obrigando a estar nesse lugar ou se ele apenas está seguindo o protocolo. A máscara que ela usa é perfeita para despistar a criatura. Quando está próxima é necessário tampar os olhos e a respiração para nos chamar atenção. Eu duvido que o conceito de tampar os olhos inclusive não seja proposital pois Santa Luzia é a protetora dos olhos e teve eles arrancados de si dando a impressão que o culto machuca seus seguidores e mancha a imagem da própria santa. Todos os outros personagens ficam vulneráveis nem podendo andar direito mas Cláudia não tem esse problema por conta de seu item sua abre aspas habilidade especial. Chegando na igreja decide pular da janela e fugir do local através de uma grade. A garota não quer pertencer essa tradição tá mas por onde eu começo talvez pelo seu histórico escolar ou pelo fim quando ela se foi Cláudia é a última personagem jogável de Saturnalia e além da máscara que citei anteriormente tem também a habilidade de atravessar grades barra talhos a trama dela é centrada em descobrir o que aconteceu com a sua tia Mara o meu objetivo entretanto agora é descobrir o que está escrito no bracelete da padaria só que a habilidade do Sérgio de teleportar a qualquer momento fez sair do castelo automaticamente por algum motivo então como estava sem dinheiro Cláudia foi perfeita para o serviço conseguindo atravessar as grades da propriedade usando um dicionário descobrimos que Isen o nome do pai de Paulo pode ser traduzido para Leão ou Leone isso significa que além do pai dele trabalhar nas minas era o protestante que vimos no pampleto e sua mãe a dona da padaria que foi queimada por isso o rapaz tinha memórias daquele lugar com essa informação em mente o lógico é procurar por mais pistas na área subterrânea da cidade talvez o que aconteceu com o sumiço de seu pai seja explicado chega de ter medo explorando os corredores escuros e subterrâneos o que mais chama atenção é uma carta de demissão escrita por Idir ou Leone aceita pelo pai de Sérgio Humberto mostrando um vínculo entre dois personagens à primeira vista desconexos as minas levam até a cripta da igreja um lugar onde enterravam provavelmente padres barra servos a passagem subterrânea nos leva simplesmente atrás de Damiano que esperava ansiosamente Anitta retornar para agrar a criatura mais uma vez nela obviamente vou de fininho por trás dele como quem não quer nada com ninguém começo a badalar o sino tranco a porta e espero Damiano é capturado podemos encontrá-lo no mesmo lugar que salvamos os protagonistas Damiano como você pôde foi esse lugar ele transforma as pessoas em monstros não essa foi sua escolha sua e você me forçou a fazer parte dela também esse é o fim da trama de Anitta se apaixonou e engravidou do cara errado ele era casado né eles comentam sobre isso no começo enquanto eu acho que Anitta e Sérgio não são santos afinal de contas eles ficaram com pessoas casadas isso nunca é mencionado de forma negativa pelo jogo o que é uma falha na minha opinião poderíamos ter essa discussão dos personagens não serem 100% inocentes ou algo do tipo que só é descartado com o passar do tempo Damiano vai se transformando virando algo até que é solto e começa a caçar a gente servindo como uma nova ameaça sua máscara inclusive é a mesma que a criatura usa e a que vimos durante o livro de rituais saturnalha como vocês puderam perceber se aprofunda em ideologias barra crenças italianas e acredito que a principal máscara meio animalesca é baseada no suboe que representa o animal que se rebela contra seu mestre mais pra frente veremos por meio de um desenho infantil que o homem sempre foi criado com situais perversos em mente decido continuar explorando como cloud as minas tem muita coisa escondida por aqui que precisamos ver a primeira coisa que fiz foi acender todas as luzes o monstro me enxerga no escuro mesmo então não faz tanta diferença nesse quesito depois eu consegui encontrar as duas ferramentas que faltavam um soldador elétrico e a chave inglesa que abriu um monte de coisa como girar a válvula da padaria soltando um gás e apenas com fósforo tudo pode explodir cuidado com os pensamentos intrusivos né na diversas portas como a da escola a pequena escola de gravó e tem esse aspecto de aprendizado fechado com classes tendo duas ou três mesas no total em uma delas o projetor mostrando mais sobre saturnalha e colocando a fotografia da padaria vemos a família de paulo reunida com recém nascido ali aquele incêndio tenho certeza que eu conheço alguém que pereceu tecla deve ter respostas antes de ir para idosa achei o boletim de mara também tia de claudia que teve suas notas drasticamente reduzidas no ano de sua morte algo já estava afetando a desde o início do ano tecla essa incógnita claramente sabe muita coisa só que esconde da gente indo até sua casa pai de paulo teve muitos atritos com relação ao seu lance da união algumas pessoas queriam mandar um aviso fazer ele parar foram ai caramba a criatura nos achou foi por isso que ele se juntou ao bruno e eu calma mulher eu tô sendo perseguido pelo monstro aqui aí meu jogo bugou como podem ver sérgio morreu só tínhamos uma segunda chance e ela já foi gasta pelo visto teremos que continuar a trama sem ele infelizmente a casa da tecla ficava numa área cheia de rua sem saída eu ter sido capturado se tornou mais culpa de um fator sorte na geração de mundo então é game design é nós isso não é choro eu prometo graças a morte de sérgio uma trilha de sangue surgiu então decidi segui-la ela poderá e me leva até o esconderijo da criatura cheio de corpos os que destacam são sérgio que morreu há pouco tempo atrás um militar com as iniciais RC e uma figura com cordão idêntico ao da tecla pede para tentarmos descobrir o que aconteceu com sua irmã que usava um colar semelhante isso estava no corpo da Liana eu acho no fundo das minas sinto muito é isso que eu temia ela se tornou a criatura agora é outra coisa eu pensei que talvez depois que a criatura mudou Liana estivesse viva ainda contra sua vontade as vítimas se transformam naquilo que as destruíram Bruno e eu tínhamos um plano para parar com isso mas nós falhamos era isso que ela tentou nos contar antes de Sérgio ser morto existia uma aliança entre Bruno Tecla e o pai de Paulo Leone para acabar com os rituais de Gravói apenas Tecla está entre nós como recompensa a mulher nos dá chave do porão da vilha lá descobrimos que existia um cômodo secreto na residência uma parede com a tinta meio estranha realmente escondia algo um quarto secreto com uma muleta um martelo tradicional para acabar com a dor dos doentes e um coltri com as iniciais rc escrito nele tem algo nesse nome algo importante que a gente está perdendo aqui por que tecla queria tão de esconder esse lugar esse desenho pode ajudar desenho da eliana um homem bonito dormindo a legenda diz rc quando você irá acordar tá as duas estavam cuidando desse tal de rc o caminho secreto ainda leva antiga represa que no subterrâneo encontramos uma forma de alagar as minas acabando com o lar da criatura entretanto para abrir a porta é preciso ir até o castelo o sistema foi construído pela família real no caminho gabriele o pai de claude aparece mais uma vez só que agora como estávamos no controle da garota ai ai lar doce lar eu gosto como a forma de captura se assemelha muita de quando um monstro nos pega uma alusão a como claude enxerga um homem pega uma boneca que pertence a camara e sair vazando do local gabriele me passa uma energia negativa sei lá fica para trás finalmente podemos estrancar o escritório de bruno e lá temos uma carta dedicada de humberto para bruno eu sei o quão importante era para que sérgio recebesse seu pacote foi enviado deixe-o em paz o pai de sérgio está linkado com bruno e leone ele sabe de alguma coisa então precisamos falar com ele a parte mais difícil foi encontrar onde o homem mora na real normalmente as casas exploráveis tem uma coloração de vidro diferenciada o que é o pico do game design funcional só que a casa de Humberto é bem apagada em comparação ao resto de qualquer forma Paulo vai confrontar o Humberto ia na olha eu até falaria algo do tipo fui até a mineradora procurar o armário de Humberto mas antes Cláudia e Anitta morreram eu posso explicar calma Cláudia foi até a casa do caçador marido de sua tia que infelizmente sofreu muito nas mãos dos outros aldeões lá encontrou um cofre trancado e uma criatura querendo papar Cláudia Anitta tirou um negócio brilhante do poço que a criatura saiu durante a introdução e eu só caí em um beco sem saída tentei me esconder de Damiano transformado só que o homem levou ao melhor isso é até poético se parar pra pensar impressionante como quando uma coisa dá errado dá tudo errado junto de qualquer forma no armário de Humberto tinha uma carta tecla isen e eu iremos acabar com a maldição se falharmos termine nosso trabalho na câmara secreta do castelo essa é a carta que Sérgio deveria ter recebido até pensei em ir na residência só que algo me chamou atenção o objeto que caiu do poço estava na entrada da mina é o crachá de mineração de um homem chamado Leone confirmando assim que o pai de Paulo virou a criatura que tanto nos persegue e Tecla sabia disso a história foi a seguinte após Leone ser o líder de protestos da mineradora começou a ser mal visto por alguns aldeões que atearam fogo na padaria de sua esposa para que ele parasse com as ideias comunistas infelizmente a mulher estava lá durante o incêndio ele se uniu a Bruno e Tecla após a morte de sua esposa na padaria só que foi atacado enquanto tentavam terminar o ritual Tecla tentou impedir que Paulo viesse a gravói para poupar o rapaz de ver o que seu pai se tornou como ela viu sua irmã Eliana transformada ainda enxergava uma parte dela na coisa o que a traumatizou pelo resto da vida acredito inclusive que a Helena transformada tenha sido a figura que Damiano viu quando era criança ele fala sobre ter sido aterrorizado pela criatura se você para pensar recebemos o número de telefone da padaria com ele podemos acender as faíscas que irá incendiá-la mais uma vez essa é a distração perfeita para acionar o bondinho sem atrair a criatura Paulo aproveita a chance para fugir o mais rápido possível ele pega o bonde foge sozinho de gravói sendo o único sobrevivente mas eu acho que vocês não querem esse final ainda faltou muita coisa que eu não vi durante minha primeira jogatina quem é RC o que aconteceu com Bruno com Amara e por isso ainda temos muita coisa para ver meus amigos é meu amigo o jogo não te conta mas zerar faz com que você possa explorar o resto da trama com todos os personagens ressuscitados olha aí a clara viva e fazendo alguma coisa na parede ah e essa ideia de fazer outro final estragou um pouco a imersão e eu sei mas essa é a forma correta de jogar Saturnalia de acordo com os devs e meu vídeo é para repassar a experiência e não um resumo não vou só falar das coisas boas da vida não viu a vida é cruel vai para outro lugar você quer ser iludido existe entretanto a opção de jogar sem esse sistema na verdade a sessão de acessibilidade é muito ampla até você pode até ter estamina infinita para os personagens eu sou gamer de verdade entretanto a primeira coisa que eu quis conferir é a passagem secreta dentro do castelo devem ter respostas tinha para colocar no projetor então passo na escola e voilá fica atrás de uma gravura gigante vocês viram que eu defendi até agora o sistema de vai e vem saturnalha boa parte da trama só é construída por conta dessa exploração constante mas agora é sacanagem claramente tinha algo escondido ali eu tinha certeza então porque só não me deixou interagir para se manter em todos os detalhes o jogo tem um sistema que batizei de deia de aranha isso que tá aí na tela que com o passar do tempo fica assim eu sei que parece uma confusão mistureba só que eu juro é super efetivo para você linkar as coisas qual personagem tem parentesco com outro seus objetivos ficam ali piscando em amarelo e depois que você entende o que o jogo quer passar você passa mais tempo observando o mapa mental do que realmente jogando tentando linkar toda a trama você é o detetive dessa história isso inclusive substitui as notas sim esse jogo não tem nenhum tipo de carta pelo menos não da forma convencional até temos os muito parecido com o símbolo da Band Band canal bandeirante temos alguns binóculos pagos se tiver um trocadinho a barragem e um avião militar caído são encontrados se você não gasta um item extremamente importante pode acabar perdendo detalhes da história você é recompensado por fazer tudo e eu vou parar de me distrair beleza indo finalmente até a passagem secreta um corredor todo escuro numa mesa volte para África não precisamos dos seus conselhos comunista fique de olho na sua família no chão um corpo com a chave da enfermaria esse casaco é o do Bruno oh meu deus quem fez isso com você Bruno foi assassinado porque ele me forçou a ir embora mas eu ainda o amava eu nunca mandei uma carta nenhuma vez se eu tivesse será que ele estaria vivo só perseguição escondi dentro de uma sala com a clara e fiquei preso com bicho lá podemos ver melhor ele assim com a máscara da seita se movendo feito um animal suas vestimentas se assemelham muito aos conhecidos por mamufones que nos carnavais de sardenha andam lotados de sinos ao redor de suas roupas fazendo barulhos característicos pelas ruas da cidade isso explica alguns documentos assinados pela tecla múrgia a idosa afinal de contas era uma enfermeira quando mais nova ela tem algo a ver com a morte de bruno tecla você estava envolvida nisso em sua morte você tem provas arma do crime não então não gaste meu tempo com acusações sem base a arma deve estar próxima ao corpo no castelo descendo a escadaria que leva até rc já vimos esse nome no coldre da arma na sala secreta tecla mas que merda você matou bruno ele queria inundar as minas para destruir aquela criatura mas eu vi a minha irmã dentro da coisa ela estava lá eu tinha certeza ela queria se manter ao plano terminar isso mas significaria acabar com ela também nós brigamos foi um acidente eu juro eu não queria que isso acontecesse tecla matou bruno a trama é bem difícil mas eu farei meu melhor para explicar enquanto gravói fazia seitas sacrificiais três pessoas excluídas se uniram esse trio seria odiado por todo o vilarejo o papel da câmara secreta indica isso volte para áfrica referenciando bruno não precisamos do seu conselho comunista referenciando leone o pai de paulo que não sabemos muito sobre eliana mas uma coisa é certa está diretamente ligada ao rc esse subplot é o mais interpretativo de saturnalha pelas evidências acredito que um dia um avião militar caiu em gravói eliana acabou resgatando o chamado rumpert ou rc e o levou até a vilha para cuidar melhor do mesmo que infelizmente entrou em coma como desenho indicava aparentemente nem os moradores e nem tecla gostou desse romance entre os dois a pista da teia de aranha tem um comentário dela minha irmã deveria se livrar dele não se apaixonar por por isso a nota de ódio fala para ela olhar a família era para ele ser o sacrifício de gravói para agradar saturno não sabemos o que aconteceu com exatidão eu lembro de ter visto em algum lugar juro que eu não tô louco falando que o soldado ao acordar foi se esconder nas minas sendo pego pela criatura talvez Eliana foi atrás dele nas minas e também foi capturada virando outra criatura de Saturnalia tecla se sentiu culpada todo esse tempo ainda tinha esperança dela voltar a ser humana após passar a maldição para o pai de Paulo só que o Sérgio caso o plano desse ruim só que Humberto interceptou impedindo a revelação do esconderijo ao homem com isso eu acho que a gente pode concluir essa etapa de teorias já fechamos as tramas de tecla Anitta Paulo e Sérgio falta Cláudia olha de tudo que a gente tem sobre essa mini trama a casa do caçador é a única pista principal que consigo pensar lá tinha um cofre mas não fazia ideia de qual senha utilizar a trama da Mara é meio sem sal pra ser honesto até chegar nesse ponto basicamente o que vemos é que seu irmão gabriele pai da garota era meio doentão independente disso Cláudia é a única que consegue a senha era data de uma viagem que foi junto de sua tia dentro do cofre pai você sabe o motivo merda nunca vou te perdoar eu sei que é um pouco confuso mas eu explico uma das conexões feitas pela teia de aranha com a Mara é um livro encontrado na farmácia nas profundezas do inconsciente pelo doutor E Zaki memórias reprimidas às vezes são revisitadas em sonhos essa conexão mais especificamente é feita com diário de Mara que contava sobre os com sua irmã mais nova o objetivo agora é simples fazer o homem pagar pelo que fez tia Mara sua vida destruída não não só a sua isso explica tudo eu nunca vi isso antes me desculpa Mara eu te entendo agora eu vou fazer a coisa certa mais uma vez o homem me arrastou para sua casa eu sei o que você fez com a Mara seu bastardo eu não fiz nada o homem sai correndo agora precisamos fazer com que ele vá até a árvore que aconteceu tudo e porque ele tá parado aí você mexe aí cara primeiro colocamos a boneca na árvore para simular o que aconteceu com Mara aí o jogo joga essa mecânica de perseguir ele e fazer com que o mesmo corra até o local desejado que é um saco não vou mentir fazendo tudo da forma mais correta possível esse lugar é como se eu pudesse ver Mara de alguma forma o sino que badalei sem querer é ele que eu tenho que usar agora e assim a trama de Cláudia concluída sua tia nunca conseguiu superar o que seu irmão fez e encerrou sua vida podemos finalmente deixar esse lugar para trás o plano de fuga é bondinho essa é uma parte extremamente estressante pois não só tem tempo como também a criatura não para de perseguir a gente é preciso chamar todo mundo pro bondinho também não esqueça ninguém pra trás pois é assim que acabamos com a maldição de Saturnalha e 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 Legenda Adriana Zanotto Anitta se tornou cética com a indústria de carvão e seus efeitos nas comunidades locais, ajudando a fundar um grupo ambiental de energia eólica que ajudou na pesquisa de produtores energéticos. Quando seu filho fez 14 anos, Anitta explicou pra ele o que aconteceu com seu pai biológico naquela noite de dezembro na vila de Gravói. Paulo fez as pazes com suas memórias fantasmas de seus pais, sabendo que eles não o abandonou. Entretanto, nunca conseguiu perdoar as pessoas de Gravói por descobrirem seu destino. Como um membro fundador de uma união de jornalistas de Sardínia, publicou um exposto de sucesso detalhando todo o sistema de Omertá que governou Gravói por séculos. Sérgio retornou pra Gravói pra transferir o corpo de Bruno para a cripta da família. Fazendo isso, descobriu um testamento dele, garantindo a ele a prosperidade do castelo de Gravói. Sérgio transformou o redor ancião em uma atração popular. Ele raramente a visitou. Claudia vendeu o bar La Principeça e usou o dinheiro para se mudar a Manchester e estudar para virar uma programadora de videogames. Em 1995, ela publicou seu primeiro jogo, um labirinto 3D, na qual os jogadores precisavam escapar de uma criatura mascarada assustadora. Por mais que não tenha sido um sucesso imediato, logo foi respeitado por entusiastas pela sua dificuldade brutal. Depois de vender sua vilha, que virou um motel de marca maior, Tecla saiu de Gravói e viveu o resto de sua vida em iglesias. Ela fundou uma estátua para sua irmã Eliana, localizada em um cemitério monumental. Ele fica lá, sem nenhuma dedicatória ou placa, até os dias atuais. Ué, e as consequências por ter matado o Bruno? Cadê? A vila milagrosamente sobreviveu à inundação das minas, só que muitas famílias a evacuaram. A igreja colapsou e, com o passar dos anos, se deteriorou cada vez mais com a falta de renovação profissional. O castelo de Gravói se tornou uma atração muito conhecida, com visitantes do mundo todo aprendendo sobre as bizarrices que se alojavam na história da cidade. E é assim que Saturnália acaba. Sei que pode parecer uma baita propaganda anti-religião, mas eu não enxerguei dessa forma. Por mais que o catolicismo tenha seu fundamento na trama, serve mais como uma fachada para culpar a distorção dos ensinamentos da religião, assim como quão prejudicial a nossa comunidade ficar presos a antigas tradições pode ser. Uma hora citam o Omerta, que é uma espécie de código de honra. Não se trata sobre a religião em si, mas do ego de quem a compõe. A ganância sendo o catalisador do problema. Deus Saturno, Deus da venda e do lucro sendo venerado acima das vidas humanas, é um ótimo exemplo. O final mostra que uma hora ou outra toda essa tradição quebrada pode vazar. literalmente transbordar para fora desse refúgio isolado de fanatismo. O jogo tem muitas críticas. Sim, é cheio delas, como o próprio Humberto ficando preso em um pulmão de ferro, por culpa da poluição das minas. Só que o seu foco principal é mostrar que não devemos usar nossas crenças para espalhar o ódio, e que por mais que a humanidade sempre tenha uma forma de passar para frente uma religião quebrada, as futuras gerações decidirão por conta própria no que acreditar e no que seguir. e que por mais que a humanidade sempre tenha um pulmão de ferro,